Oi gente do meu canal, tudo bem? Queria falar uma coisa pra vocês que é muito importante e também preciso falar pra vocês aqui do canal Que estão seguidos no meu canal, tem muita gente que tá querendo ouvir o Jolari Eu apoio sim Jolari, mas eu mais ou menos apoio Jolari Na verdade eu tô, agora me mudei de nome do meu canal Quero que vocês vejam como eu mudei de nome do canal, mudei de foto também, botei eles dois E espero que vocês gostem Tá, começando aqui no vídeo Eu queria falar uma coisa pra vocês que no último vídeo que eu fiz, que era de Jolari, foi meio diferente Foi com fotos, né? Mas, gente, Snapchat eu não consigo porque... Eu não sei porque eu não consigo Snapchat, sabe gente? Porque fica um pouco difícil de eu fazer Snapchat Ainda mais que agora eu tenho Snapchat, mas eu não consigo mandar o Snapchat Não sei salvar Se alguém sabe salvar, bota aí no comentário, por favor Me ajudem A conseguir fazer, por favor A fazer isso pra mim, porque eu não sei Me salvar o vídeo pra postar Tá, gente? Eu queria muito que vocês me apoiassem também no Jolari Que aconteceu muitas coisas comigo No YouTube Eu não tinha canal Eu ficava meio triste eu não ter canal Se eu assistirei canal Então eu garantei um canal É isso daí, gente Se inscreva no canal E agora eu mudei Espero que vocês tenham gostado da minha mudança Tchau, tchau Tchau, tchau